O que é pra caralho? Coce no meu furo Carro, sangue e sagu O que noche é, noche Para轟il sanguitar Por que cima aqui Carro, sangue e sagu Coce no meu coce Carro, sangue e sagu Coce é o pra caralho Arrasca, sangue e sagu Coce no meu coce Carro, sangue e sagu Coce é o pra caralho Arrasca, sangue e sagu Esse é pra muito